E aí ó, acorda, tá puxando ali, vou mostrar aqui a panorâmica da lagoa, essa lagoa aqui ó, extensa ó, bacana, legal, eu tô com o meu aqui ó, tá na água, vou puxar daqui a pouquinho, beleza? Pesca magnética hein pessoal, bacana? Beleza, pegou com o gogo pesado aí? Alá Ruth, beleza? Dá uma lua aí ó, aí pessoal, nós estamos aqui agora na lagoa aqui, fazendo pesca magnética hein, beleza? Beleza? Estamos aqui jogando aqui na lagoa bem extensa, que nós vamos mudar aqui o pessoal na câmera pra pessoal ver aí a lagoa aí, muito bacana aqui viu? Show de bola Voltar aqui, eu não tô conseguindo pô Vou desligar aqui, voltar Mostra o imã aí ô Ruth, antes de jogar aí Aí beleza, nós estamos com dois aqui, dois imãs, o meu tá dentro da água aqui, deixa eu mudar a posição da câmera aqui pessoal Beleza pessoal aí ó, pegamos aí uns negocinhos aí, prego, parafuso artificial, e achamos também uma isca artificial aí, beleza? É, mas aqui é pra divertir mesmo, a hora a gente acerta a mão aí, ó, essa isca artificial, tranquilo Aí estamos saindo aqui da lagoa, esses são o imãs né, esse aqui tracionado pra 200kg, o do Rudi aqui que ele tá com ele é pra 110kg Beleza? Estamos indo embora agora, abraço a todos aí, aí Ruth, até a próxima Abraço